Música Fala rapaziada, beleza? Wolf aqui, estarem vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui Normalmente que é uma série de dimensão X Eu estou falando um pouquinho mais baixo Porque agora são 5 e 10 da manhã E eu não posso falar tão alto Mas tudo bem, dá para entender Legal, beleza? Eita, tem que ser um movitutor? Ah não, é um pouco De coisa mesmo, bom, eu estava andando Aqui nessa jungle galera E por que eu estou nessa jungle? Eu quero muito Pegar um trickle, mano Eu quero muito pegar um trickle, mano Não fazem ideia o quanto eu quero pegar um trickle E eu vi vários macaquinhos daquele Aenpon Não lembro como que fala O Ash tinha um dele, mano E ele é meio forte aqui no Pixelmon, velho Então eu quero pegar um dele É um Scyther aqui, velho Que louco Que louco, mano Que louco Nossa, na moral, que louco, mano Beleza Monkey, monkey eu não quero Hum... Mano, dá para explorar várias e várias coisas aqui Tá ligado? Calma Vamos por aqui Bells Pro Acho que eu vou voar com o Noctown, velho Na moral que eu acho que eu vou voar com o Noctown E ver o que eu acho por cima, mano Aqui, aqui Aqui um Aqui um Aqui um Caramba Aqui Aqui, level 27 27, beleza Jogo o chão nele, velho Hum... Taunt Não tirou nada Take down Take Beleza, take o tira Take o tira, beleza, vai Beleza, boa Boa, mais um pouquinho Vai, 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 vai Vai, take o de novo Beleza, mais um take o nele Vai, 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 vai Vai, boa, boa Vamos usando o take o até ele ficar Mal Até ele ficar fraquinho, vai Take o de novo, vai Tá na vermelha, tá na vermelha Agora, outra boa, galera Toma morra, velho Deixa seu like Pra ele entrar nessa pokebola Eu quero muito ele, velho Eu quero muito ele Eu quero muito Amanhã Vai, galera Deixa o like Nunca te pedi nada Nunca pedi nada pra vocês Vai, deixa o like 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 Boa Boa, galerinha Boa, velho E, mano Eu queria falar pra vocês Pessoal, por favor Já vale o vídeo desde já Porque é muito importante aí, beleza Vocês ajudarem a divulgação do vídeo Do canal, beleza Então, mano Arrebenta de deixar o like Que é nóis Beleza Um chatote Eu não quero ele, não Eu não gosto dele Mas beleza Beleza Vou mandar aqui pra essa floresta Ver se a gente encontra um trickle, velho Porque eu quero muito um trickle, mano Eu quero muito um trickle Ele é meio raro de se encontrar, velho Na moral Que ele é meio raro De se encontrar, mano Acho que vai ser um pouco complicado A gente pegar Eu peguei essa pedra aqui, mano Cobaberry Que eu nem sei o que faz Um trópolis também, mano Um trópolis é bem da hora também, velho Só que eu não vou pegar ele agora, não Um trópolis Vou pegar ele agora, não, vai Vou dar uma volta por aqui Ver que o que eu encontro Galera, lembrando que vamos ter mais Quatro vídeos no canal hoje Então fiquem super ligados, beleza Mano, já pegamos um Pokémon muito da hora, velho Caraca, velho Caraca, meu Boa, galera Opa Voltei pro lugar que eu explico que eu voltava, velho O que eu vou fazer? Eu vou jogar uma coisa, mano Vou jogar o Noctowl Vou sair voando aqui, vai Vai, vai, vai Beleza Vamos dar uma volta nessa Django aqui Imagina se aparecesse um Mil aqui, velho Nossa Eu ia gritar, juro Juro que eu ia gritar, mano Juro pra você que eu ia gritar muito Se aparecesse um Mil aqui, mano Vai, Mil, aparece Nunca te pedi nada Aparece, Mil Ah, um Chatu Eu não quero, velho Venonate Eu também não quero Não me interessa muito Isso aí também não me interessa Eu queria na real um Mil, velho Na hora de um Trickle também eu queria, mano Não é pedir demais um Trickle, né, velho Não é pedir demais, mano Vai falar que é pedir demais um Tricklezinho, mano Não é Não é pedir demais, mano Vou ver como que tem aqui na beirinha Um Gloom Gloom, Gloom, Gloom Tá, vamos dar Ixi, tá dando umas lagadas aqui Muito monstro Calma Calma, vamos dar uma olhada por aqui ainda Nossa, pra voar na Django é meio esquisito, mano Laga tudo, tá ligado Laga tudo, laga tudo, laga tudo, laga tudo Olha isso Lagou Lagou Meu pai amado Meu pai amado Tá É, pelo jeito a gente não vai achar, cara Sighter É Pelo jeito a gente não vai achar, cara Pelo jeito vai ser muito complicado a gente achar Putz Queria muito um Trickle Eu juro Muito mesmo, mano Muito mesmo Eu queria um Trickle, mano Beleza Eu vou pela terra mesmo Que eu acho que é até melhor ir pela terra aqui, né, velho Sei lá Deixa eu comer aqui um pãozinho Pelo menos aquele macaquinho Pelo menos aquele macaquinho que já pegou, né Que é o Ai, pão Ele é mó fortinho, se eu não me engano, velho Que isso Que moço Que moço é esse Vou pegar, velho Vou pegar Vou pegar Calma Calma Vou pegar ele, mano Não sei o que que é, tá ligado Mas eu vou pegar Vou pegar Vou pegar Matou Vai, Shadow Take Down Mais um Take Down Um Take Down Beleza Beg Pokebola Vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Entra 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 Entrou 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 Beleza Boa, galera Boa Pegamos mais um Pokémonzinho Aqui pra nossa coleção de Pokémon, né Eu queria ter os 151 Pokémon, juro, velho Eu queria ter os 151 primeiros, mano Mas é meio complicado, né Meio complicado de ter, mano Os 151 primeiros, né É muito complicado Beleza Vamos dar uma olhada por aqui Quanto chove, tá me irritando, velho Beleza Ai, mano Caiu aqui, velho Deixa eu comer aqui Um negócio Ok, 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 ok Tá Eu acho que a gente não vai conseguir achar o Trickle agora, galera Vai ser muito complicado de achá-lo, velho Acho que ele é meio raro de encontrar, tá ligado? Sei lá, mano Sei lá Depois a gente tenta capturar ele, velho Sei lá Acho que não vai dar pra capturar agora, agora, agora Ó, tem um deserto ali Tem uma savana, será? Acho que é um boss É um boss É um boss, é um boss, é um boss, é um boss Ótimo Ótimo E tem outro boss ali na frente Se pá Calma Jogo Coisa Overhead Nossa senhora Um excelente power Beleza Orb Heavyball Beleza Isso daqui também é um boss? Não, não é boss não, não é boss não Acho que é a evolução daquele que eu peguei, mano Eita Eu matei aqui Beleza, beleza, beleza Beleza, moleque Beleza Meu inventário não tá cheio não, viu? Pode ficar tranquilo Que meu inventário não tá vazio, não tá cheio não Beleza, matei Ok Ok, vamos ver por aqui se tem alguma coisinha boa Acho que não vai ter não, velho Acho que vai ser bem complicado Eu achar alguma coisa boa aqui agora, tá ligado? Um pincer, mano Ai meu Deus Meu Deus Meu Deus Como que eu vim parar aqui, eu não sei O que é aquilo ali, mano? Que pokémon é aquele, mano? Como que é isso? Ah, um chatu, mano Um chatu bugado, mano Um carvanha Um carvanha Um carvanha Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero Quero, eu quero, eu quero Quero, 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 quero Quero, 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 quero Nossa, mano Nossa, eu matei o carvainho que eu queria Putz, velho Só porque eu queria eu matei Certeza, velho Só porque eu queria, mano, na moral, mano Só porque eu queria ele, mano Complicado, viu, mano Nossa, eu não tenho sorte mesmo, né, velho Não tenho sorte nessa vida Eu na vida E eu na vida Nossa, que ódio, velho Que ódio, juro, mano Que droga, velho Não tem uma Bey, não, não tem uma Beyleaf, não Não tem nada aqui perto, não Beleza, vou mandar por aqui Porque eu lembro quando eu tava vindo pra cá Eu vi de algum centro pokémons Aqui, ó, três centro pokémons E tinha meio que uma savana, mano Acho que naquela savana eu vou procurar Ver se eu encontro o templo dos aptos Tá ligado, mano Bom, galera, desculpa pelo corte do nada É que, mano, minha tatuagem começou a A meio que, tipo, doer aqui Eu dei um cortezinho, beleza Nossa, leva 93 93, meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus, leva 93 Meu Deus Será que eu aguento, mano? Será que eu aguento? Boa Nossa, eu achei que era uma coisa Eita Ele tá evoluindo O Sheldon Mentira Ai, ele vai virar um Bastion Nossa, ele vai ficar lindo Ele vai ficar lindo Meu Deus Meu Deus, galerinha Ai, vai lá Vai lá Upa Upa Evolui Vira Vira a gente Vai, 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 vai Upo Upo, Bastiodon Vamos ver Vamos ver ele Vamos ver ele aqui Meu Deus Ele ficou lindo Ele ficou lindo, juro Ele ficou lindo, juro, juro, juro Juro que ele ficou lindo Caraca, mano A gente enfrentou um Pokémon level 100, velho Meu Deus, mano Meu Deus Como que a gente matou isso? Eu não sei, mano Tudo bem que meu Pokémon também é quase levantado Uma savana Aqui é a savana Aqui é a savana Vamos dar uma Vou dar um Poker Hill Ainda bem que você deixou a gente usar esse Poker Hill, galera Sério Senão ia moer muito, gente, mano Aqui Deixa eu jogar o Knockdown ali E vamos voar aqui por cima, mano Porque eu precisava achar um templo de Zapdos, mano E já marcar as coordenadas dele aqui, mano Então eu vou precisar dele muito em breve, mano Muito em breve Porque tipo, falta, ó Treze 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 Pokémons Pra gente Conseguir a nossa Orb, velho Treze, galera Treze, 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 treze Vocês tem noção que no próximo episódio A gente pode ter um lendário Vocês tem noção que só falta a gente achar o templo, velho Só falta a gente achar o templo que a gente vai ter, mano Ai, meu Deus Que emoção Ai, meu Deus Ai, meu Deus Que emoção Ai, meu Deus Mas vai ser meio complicado deixar esse templo Vai ser muito complicado deixar esse templo Juro, velho Vou pôr uma Pokébola ali Uma Pokébola Ai, não é Pokébola, não É um Cyndaquil É um Cyndaquil mesmo Vai, vai, vai Scratch Ai, eu me odeio Ai, eu me odeio Ah, mano Ah, mano Ah, mano Eu me odeio, velho Nossa Deixa eu pegar fora isso daqui pra mim conseguir andar com a mãozinha Nossa, mano Eu me odeio por isso, juro Juro que eu me odeio por causa disso, velho Meu Deus Nossa, mano Eu tô me odiando Juro que eu tô me odiando Nossa Nossa, eu tô muito triste, juro Eu tô muito triste Muito triste Vocês não fazem ideia o quão triste eu estou Vocês não fazem ideia, velho Juro Bom Eu vou precisar achar o templo, galera Eu vou precisar achar um templo de coisa, velho De Zapdos, velho Pra gente pegar Não sei se eu vou utilizar a minha Park Ball nos Zapdos, pessoal Eu tô pensando em deixar ele paralisado, velho Com algum Pokémon meu Depois usar a Timer Ball Que dá X4 de chance De eu pegar Ou X2, eu acho Não sei exatamente Mas dá uma chance muito maior de eu pegar ele, velho Então eu vou ver o que eu faço certinho Vou conversar com o Monter E ver se ele me ajuda a pegar E, meu Isso aí, galerinha, velho Vamos pegar o Pokémon O que é que ele tá pegando fogo? Em breve vamos pegar os Zapdos Precisamos achar o templo, velho Achando o templo é GG, mano E já começo a minha segunda Orbit De completar, mano Acho que eu vou fazer a de gelo, mano Já que eu já tenho o templo de gelo, tá ligado? Acho que eu vou fazer a de gelo Provavelmente eu faça, velho Nossa Senhora Vamos fazer aqui De novo Nossa, aquilo não é tão bom Ah, velho Vou matar o Sindaculio Mentira 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 Um Sindacul Shine Um Sindacul Shine Um Sindacul Shine Calma, calma, calma Mano, pelo amor de Deus Entra Pelo amor de Deus Entra Meu Deus, calma, 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 calma Por favor, entra Por favor, entra Vai, não é tipo de nada Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Ah, não, 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 não Calma, calma Calma, calma Calma, calma, calma Calma, calma, calma Por favor Por favor, queira essa pokebola, vai Pelo amor de Deus Fica, pelo amor de Deus, vai Ah, não, mano Ah, não, mano Será que o meu honorich mata ele, vai Eu não quero matar ele Eu não quero matar ele Entra, pelo amor de Deus, vai Pelo amor de Deus, entra Pelo amor de Deus Vai Peguei Eu peguei um Sindacul Shine Eu peguei um Sindacul Shine Eu peguei um Sindacul Shine, galera Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus, eu peguei um Sindacul Shine Meu Deus Eu não estou acreditando Juro Que eu estou pasmo Até agora, velho Nossa, galerinha, mano Capturamos um Sindacul Shine, velho Nossa, tio Meu Deus Boa, galera Nossa Senhora Que coisa linda, velho Que coisa linda, velho Bom, galerinha Eu vou ficando com esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado, mano Conseguimos pegar mais um Pokémon Shine Agora a gente tem o Charmander, né O Charmeleon lá E também o Sindacul pra evoluir Então, mano, nos próximos episódios Eu vou evoluir eles aí, beleza Então fiquem super ligados aí no canal, ok E é isso aí, né, galerinha Vou ficando com o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, você já sabe Você deixa o like, favorito Que é muito importante pro vídeo E para o canal E é isso aí, galerinha Beleza? Então é isso aí Um beijo pra vocês Um abraço E fui!